Pessoal, amanhã, dia 4 de abril, é celebrado a celebração da morte de Jesus Cristo. Na verdade, para as testemunhas de Jeová, de todo mundo, é feita essa celebração da morte de Jesus Cristo. Aqui em Três Lagoas, são sete congregações divididas em quatro locais de adoração, que são chamados salões do reino. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa celebração, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cláudio Passarelli e o Ajeu Queiroz, a quem eu cumprimento, agradeço por ter aceito o nosso convite, sejam bem-vindos e bom dia. Bom dia, Ana Cristina, muito obrigado pelo convite. Bom dia também, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, para a gente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa celebração, né, para testemunhas de Jeová. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa data, 4 de abril, o significado dela, a importância para vocês. Muito bem, Ana Cristina. Essa data é uma data onde Jesus Cristo, né, quando reuniu seus discípulos, ali após o pôr do sol, ele cumpriu o que ele disse em Lucas 22, 19, né, persisto em fazer isso em memória de mim. Então, todos os anos, as testemunhas de Jeová se reúnem nessa data, que cai a 14 de Nizã, né, seguindo o calendário judaico. Nós nos reunimos para, então, celebrar a morte de Jesus Cristo. Para vocês, Ana, no caso de vocês, cada ano cai numa data diferente? Explica para a gente como que funciona. Cada ano, seguindo esse calendário judaico, ele vai cair em datas e dias diferentes, né. Esse ano caiu no dia 4 de abril, numa terça-feira, né, onde essas quatro congregações, esses quatro salões do Reino vão receber essas pessoas convidadas, né, onde nós distribuímos os convites, no nosso trabalho de pregação que nós fazemos, nós distribuímos o cara para as pessoas o convite, convidando essas pessoas para virem assistir a celebração. E qual que vai ser a programação aqui em Três Lagos? Como que vai ser amanhã para vocês aqui? Ô, Ana, é, para nós essa data, né, só falando um pouquinho, é a data mais importante do ano, né, para nós, testemunha de Jeová, né. E nós encaramos isso não por mera tradição, mas é, o Passarelli colocou bem aqui o versículo da Bíblia de Lucas, né, que fala a respeito da importância, por que que nós fazemos isso, né. Para nós é uma questão de obediência, né. E a programação para esse evento específico aqui em Três Lagos, como o Claudio mencionou, nós somos sete congregações, aproximadamente mais de mil pessoas, né, membros só aqui na cidade. E nesse evento específico para amanhã, quarta-feira, nós vamos estar... Não é terça, terça? Na terça, né, desculpa, isso mesmo. Nós vamos estar usando os nossos prédios próprios aqui da cidade. E uma das congregações, ela alugou um local também para estar fazendo esse evento. Como que as pessoas, né, visto que a gente está aqui, agradece vocês por essa oportunidade de estar aqui convidando a população de Três Lagos para esse evento, né, como que as pessoas podem saber onde vai ser realizado o horário? A gente tem um site, que é um site mundial, jw.org. Dentro desse site, as pessoas podem pesquisar ali, tem um campo que fala sobre reuniões. E aí ela vai poder encontrar, por exemplo, o local mais próximo da casa dela, o horário mais compatível para ela, visto que são vários eventos, né, são sete eventos. Então, vai dar para ela poder escolher um que fique mais apropriado para ela. A questão de horário, a gente entende que boa parte da população de Três Lagos trabalha, alguns trabalham em plantões, escalas de turno, né. Então, vai ter eventos que vão ser compatíveis com o horário de quase todo mundo. E todos os eventos acontecem amanhã mesmo. Todos os eventos acontecem amanhã. A gente respeita essa questão do calendário de 14 de Nizam, ou Ana Cristina, e uma das especificações que Jesus fez ali quando ele pediu que nós levássemos essa celebração, né, esse memorial da sua morte a sério, é que esse evento fosse realizado, né, nesse dia específico e após o pôr do sol. Olha que interessante. E eu sempre falo que é importante a gente abrir espaço para todas as religiões, enfim, cada um tem a sua e eu acho que o respeito é fundamental. Vocês falaram que em Três Lagos tem cerca de mil pessoas, né, que são testemunhas de Jeová, que frequentam essa igreja. Então, é importante a gente entender um pouquinho de cada um, de cada religião, e até que vocês estão explicando um pouquinho da de vocês, né. Inclusive, Ana Cristina, aproveitar para explicar para as pessoas que esse evento, ele é um evento para todas, assim, independente de religião, ele não é só para as testemunhas de Jeová. A gente vê que, a gente acredita, né, e as pessoas sabem disso também, Jesus, ele morreu pela humanidade no contexto geral, não é verdade? Por mim, por você. Jesus não morreu por alguém especificamente ou uma religião específica, morreu por todos nós. Então, é um evento que é aberto ao público, né, Pessoas, né, inclusive até essa semana, para muitas religiões, é uma semana especial, né, e a gente agradece realmente a oportunidade de estar aqui e poder convidar, assim, a população, né, que talvez ainda não tenha tido um contato, né, com as testemunhas de Jeová para estarem lá. É um dado importante também, né, Cristina, que sim, o ano passado, mais de 20 milhões assistiram a celebração no mundo todo, né. Olha que legal. Então, você vê que é um evento realmente para todas as pessoas, né, é um evento que dura ali praticamente uma hora, né, e vai falar exatamente sobre a importância de Jesus, né, ter esse ato de amor, né, dado pelo seu pai, por ele, né, dar a sua vida em resgate à humanidade, né, o que isso significa, quais os benefícios que todos nós, né, temos por esse ato de amor dado por ele, né. Então, as pessoas vão exatamente ouvir um discurso, né, ali, baseado na própria Bíblia Sagrada, mostrando a importância desse resgate. Com certeza. Eu até conversava com o Totó aqui, o Antônio Luiz, fora do ar, a gente falava justamente sobre isso, né, Totó, sobre a importância dessa data, independente do período que cai para cada um, mas da importância de se falar da morte de Jesus, da ressurreição, enfim, de falar do amor, né, Antônio Luiz? É um significado espiritual que é muito grande nesse momento, né. Isso é verdade, porque... E a gente vê que o mundo precisa mais disso, né, a gente acompanha as notícias, assim, e é muito triste a gente ver que o mundo, ele tem ido, assim, por um caminho, é violência, são guerras, e cada vez mais, assim, quanto mais pessoas envolvidas em divulgar, assim, evangelizar, falar de Jesus, desse sacrifício. Exatamente. E isso vocês fazem muito bem, independente, gente. Eu sempre falo, quando você leva amor, uma palavra de fé, de esperança para alguém, você já vai estar contribuindo muito. E vocês fazem esse trabalho no dia a dia? Eu até gostaria que vocês falassem para a gente como que está esse trabalho aqui em Três Lagos. Vocês continuam com as visitas? Continuamos, sim, Ana Cristina. Esse trabalho... A gente teve um período aí de pandemia bem crítico, né, perdemos muitas pessoas, entes queridos, amigos, até mesmo membros, né, testemunhas de Jeová, nossos irmãos. Durante esse período a gente fez uma pequena adaptação, né, no ministério, a gente não deixou de evangelizar, não deixamos de levar uma mensagem de esperança, né. A gente pregava muito por cartas, telefone, ligava aleatoriamente para as pessoas, né. Mas agora estamos aí nessa reta final de pandemia, né, poucos casos, a Organização Mundial de Saúde já tem dado aval para continuar as atividades de maneira rotineira, né. Então nós voltamos, sim, né, esse trabalho de pregação, ele foi feito. Essas sete congregações que tem aqui em Três Lagos, nós conseguimos alcançar todas as casas da cidade. aquelas pessoas que a gente não conseguiu conversar pessoalmente, convidar para esse evento, deixar um convite impresso, a gente deixou ali na caixinha de correio, e tem sido um trabalho que tem sido muito satisfatório, né, Passarela? É verdade. E você sabe que isso daí fez com que as pessoas buscassem mais, né, a Deus. Tudo isso, acho que mexeu, né, com as pessoas, e a gente vê hoje as pessoas com uma aceitação melhor, as pessoas estão mais abertas a conversar, né, a entender o propósito de Deus perante a Bíblia Sagrada, né, de um futuro muito próximo, ser muito melhor do que hoje nós vivemos. Então hoje a gente vê as pessoas realmente, que antes eram um pouco mais apáticas, hoje elas estão mais, assim, receptivas às mensagens, né. Pois é, isso é que eu tenho que perguntar para vocês. Como que tem sido a receptividade da população quando vocês chegam, né, às casas das pessoas em Três Lagoas? Ô Ana Cristina, eu falo assim, aqui em Três Lagoas, um pouquinho antes da entrevista que a gente estava conversando aqui fora do ar, falando de onde que a gente era e tudo, e eu já me considero Três Lagoense. Aqui em Três Lagoas as pessoas, elas são muito amorosas e acolhedoras. Eu não sou daqui, o Passarela também não, e quando a gente chegou, a gente foi muito bem aceito por todas as pessoas. E essa mensagem em específico, quando a gente chega para falar para as pessoas, eu acredito muito pelo cenário mundial, né, todos nós temos enfrentado algum tipo de problema, né, dentro de casa, né. Problema familiar, problema econômico, problemas relacionados a doenças, né. Somos afetados às vezes por guerras. Então tudo isso, eu falo, tem afetado a população de Três Lagoas também. E isso acaba fazendo com que as pessoas, elas sejam muito bem receptivas, que as pessoas gostam muito, né. A gente tem um método que a gente oferece às pessoas um curso da Bíblia gratuito. Esse curso da Bíblia, ultimamente, tem sido muito bem aceito pelas pessoas, independente da religião dela. Porque a gente oferece às pessoas a oportunidade de elas tirarem dúvidas que talvez elas já tenham se perguntado e talvez tenham pensado e não encontrado respostas. A gente, com pesquisas, tem ajudado alguns a encontrarem essas respostas e encontrar um sentido verdadeiro para a vida, né. Exatamente. Isso é muito importante. Eu gostaria que vocês reforçassem, então, o convite amanhã, né, para esse evento de vocês. Onde que ficam essas congregações de vocês? Muito bem, Ana Cristina. Então, nós convidamos a população Três Lagoense a estarem presentes amanhã nos quatro locais, né. Vai ser a partir das 19 horas, nesses locais. Nós temos aqui perto da Lagoa, né, na Bartolomeu Gusmão, 275. Nós temos ali próximo a Rodoviária, também, um outro Salão do Reino. Nós temos ali um pouco mais próximos ali do Vila Romana, do Hotel Vila Romana, também, mais um salão próximo ali, né. Então, as pessoas estão convidadas a estarem lá conosco para ouvir essa palestra, né. Vai começar lá com um canto, com uma oração, encerrando também da mesma forma, né. E as pessoas poderem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, sobre Jesus, né. Sobre esse ato de amor que ele deu para a humanidade, né. E quais os benefícios, como a gente já explicou. E que as pessoas compareçam, né. Fiquem à vontade para estarem aí conosco. Que maravilha, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizá-los, viu. Porque a gente sabe da importância do trabalho que vocês fazem. Esse trabalho de evangelização, de levar amor, uma palavra de fé, de otimismo para o próximo. Isso é muito bom, isso que nós estamos precisando, viu. Com certeza. A gente que agradece a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Vocês sempre têm aberto as portas para nós, né. E a gente é muito grato por isso, né. E convidar realmente a população de Três Lagos para estarem presentes. É um evento gratuito. É menos de... em torno de uma hora. Pouco menos de uma hora. Então, toda a população de Três Lagos, vocês também aqui do estúdio, sintam-se convidados, tá bom? Muito obrigada, viu. Exatamente isso. A gente agradece, né, essa oportunidade de abrir o espaço para a gente poder falar um pouquinho, né. As pessoas conhecerem esse trabalho, conhecerem a importância desse dia também, né. Que as testemunhas de Abafá fazem anualmente. E reforçando o convite, que vocês também estejam conosco lá, presentes. Muito obrigada. Nós agradecemos. Sempre é muito bom falar sobre este assunto, viu, gente. Independente de religião, eu sempre falo que aqui o espaço é bem democrático. É aberto para todas as religiões. E aqui a gente respeita todas as religiões. E é sempre muito bom a gente começar a semana, né, falando um pouquinho de fé, falando de Jesus. É sempre muito bom a gente trazer algo positivo.